Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado, maluco, eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama, que entra pelos foros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento, que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado, maluco, eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama, que entra pelos foros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento, que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobeira de amor é uma chama, que entra pelos foros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento, que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão